E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Nunes e sejam muito bem-vindos ao canal Star Review Reviews e hoje no canal vou estar fazendo a revisão do Luffy SH Figuarts versão Bootleg Se você não é inscrito no canal, venho convidar você a se inscrever, basta você clicar aqui embaixo no botão de se inscrever e logo em seguida é muito importante você clicar no sininho de notificações para você não estar perdendo nenhuma notificação de vídeos novos aqui no canal e é muito importante você curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal Vamos lá conhecer a versão Bootleg do Luffy SH Figuarts Para você que não sabe o que é Bootleg, é a versão réplica, é a versão pirata do Luffy Até com brilho, né? Luffy pirata Tem tudo a ver com o Luffy E dentro desse vídeo análise vamos ver como está a qualidade dessa firma e se vale a pena o investimento E vamos começar aqui pela caixa, vamos conferir aqui a caixa que é praticamente a réplica da versão original só tirando os selos, né? Os selos da Bandai Então é um ponto bem, né? E muitas pessoas acabam, às vezes, se confundindo, né? Ver essa versão e acham que é uma versão original Além da qualidade, às vezes, da figura não ser igual também, né? Mas é um ponto a se observar, são os selinhos E aqui, né? São as faces que vem com a figura aqui mostrando uma prévia, né? Das faces que vem E aqui escrito Monkey de Luffy, né? Uma pose aqui E na parte de trás, possibilidades de poses que talvez possa fazer com essa figura Porque é uma figura Bootleg E algumas vezes não dá pra fazer as poses sugeridas aqui na caixa E vamos abrir aqui pra gente estar conhecendo o conteúdo da caixa Olha isso, galera Visualmente aqui no Blitz tá bonito, hein? Tá bonito, tô gostando, hein? Visualmente, né? As primeiras impressões aqui eu tô gostando, hein? Tá bem parecido com a versão original Vocês não acham aí? É, mas vamos ver, vamos ver, né? Depois a gente testar o boneco, vamos ver como que vai ser, né? E veio a base stand Não sei se na versão original veio uma base stand Vocês podem até me deixar aqui nos comentários Mas pelo menos aí veio uma base stand, hein? Isso daí é até raro Acho que toda figura SH, Figuarts, cara Dependendo, né? Se a Bootleg é original Eu acho que como obrigação eles teriam que mandar, né? Uma base stand, né? Pra você ter essa possibilidade de fazer as poses de ação E isso não custa muito, né? Mandar uma basezinha dessa Você vê, não sei se a original mandou, né? Se a Bandai mandou Mas é a versão paralela, né? Tá mandando aí uma base stand Vamos conferir os acessórios que acompanha essa figura Acompanha aqui o cabelinho, né? Pra você tá tirando o chapéu Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só o cabelinho Vai fazer a troca depois, né? Mas eu mostro pra vocês Como que vai ser essa troca Acompanha um par de mão Aberta Olha só Deixa eu mostrar a mãozinha pra vocês Uma aberta Uma meio que aberta aqui, ó Pra segurar alguma coisa Tá vendo? E a outra, né? Parece até igual, mas são diferentes, né? São diferentes É um pouquinho mais fechada essa mãozinha aqui, ó Tá vendo, ó? Mais fechada aqui essa mãozinha aqui Tá aí, poucas mãozinhas, hein? Pra você tá interagindo com a figura De poucas, né? E acompanha três faces extras Acompanha essa face dele boladão aqui, ó Cara de emburrada aqui do Luffy A face dele bolada aqui, mostrando os dentes E a face dele aqui, eu acredito que seja espantado, né? Esse olhão aqui tá engraçado aqui Do Luffy Parece que tá um Usopp, né? Um pouquinho Usopp Aqui está o nosso Luffy Visualmente, galera Ele é bem parecido com a versão original Banda, isso visualmente, hein? Que eu tô falando Eu tô falando em questão de qualidade Que a gente vai ver daqui a pouco É uma figura aí, galera Que mede 14 centímetros de altura Antes de fazer aquele teste de articulação Deixa eu aproximar nossa câmera A gente tá conhecendo todos os detalhes Dessa figura aqui Olha isso, galera A head É uma head bacana, né? Mas não achei que seja das melhores heads Que eu já vi em relação ao Luffy Se baseando nessa face aí Que vem nessa figura Eu não achei que ela seja das melhores Eu acho que eu já vi faces melhores Do Luffy Logicamente eu tô se baseando aqui pela bootleg Não na versão original, hein? Atentos aí Então É uma face bacana, assim Mas Sei lá Eu já Sei lá Eu já vi coisas melhores, né? Relacionada à head Do Luffy Vamos acompanhar aqui A questão Do peitoral Com o abdômen, né? Essas articulações aí Eu não achei que ficou muito legal Achei que essas listas lá Estão aparecendo demais, né? Essas listinhas aqui Então acaba tirando um pouco a Pouca a estética Da aparência da figura, né? Mas isso é um detalhe Que eu quero comentar com vocês Não sei se a versão original É tão chamativa assim Mas essa versão do Tileg Eu achei um pouco chamativo Essas linhas, né? De divisória da questão Da articulação Aqui a gente já pode notar Aqui tem um pequeno detalhe da pintura Tá vendo? Um pequeno detalhinho da pintura Mas isso a gente não vai desmerecer a figura Por causa desse detalhinho, né? Galera É uma coisa até solucionável Às vezes passa até por despercebido, né? Um pontinho ali, né? Que não tá pintado E uma coisa corrigível Fácil de corrigir, né? Só coloca um rostinho ali E está solucionado É o short dele Que eu achei que tá bacana Existe a questão do short dele Vamos abaixar aqui Aqui tá a chinelinha dele E um detalhe que eu já vou adiantar pra vocês É essa questão do pé dele, tá vendo? Essa ponta dos pés dele É... Sai com muita facilidade, galera Então deixa eu até... Ó, pra vocês Praticamente só tá encaixado Não tem uma fixação Tanto como esse pé contra o do outro Também eu não acho que tem uma boa fixação Uma coisa que você pode fazer Eu acho que você vai perder A articulação desse pé Né? Desse pezinho aqui Talvez pra algumas coisas E aí você vai usar uma colinha, né? Usar uma colinha aqui na lateral Pra ajudar na fixação Ou não, né? Ou você não precisa usar Que nem eu deixei aqui, ó Coloquei, encaixei Ficou parado, né? Então isso não vai me incomodar Em nada Até porque essa figura SH Figuart do Luffy, né? Essa figura SH... É de figura de poseamento, né? De você deixar ela parada Você fez a pose Deixar ela parada Já era, né, cara? Não é uma figura de manipulação Pra molecada tá brincando Com muitos pais Às vezes se confunde, né? Comprar SH Figuarts Eu sei que tem muita criança Que curte o Luffy, né? Um desenho que tá super no hype aí Às vezes compra um SH Figuarts Dependendo se for original Ou bootleg É pra manipulação Pra brincar Então essas figuras Não tem resistência, né? Tanto as originais Tanto as bootlegs Inclusive as bootlegs, né? As originais não tem As bootlegs não tem Aí muito pai Dá pra filho, cara Acaba quebrando E às vezes acaba reclamando Até com o vendedor Falando que a figura É de péssima qualidade É porque SH Figuarts É figura de poseamento Não é pra manipulação Eu já falei isso Em vários vídeos Eu já gravei relacionado A SH Figuarts Se você conferir aqui A parte de trás Aqui também Eu achei que tá bacana Olha só Né? Então o quesito Pintura tá aprovadíssimo Só tirando esse detalhe Aqui do pé Né? O que a gente vai fazer agora, galera? Vamos fazer aquele teste Na articulação Dessa figura E vamos lá testar A articulação da figura Vamos começar aqui Pela cabeça A articulação da cabeça Aqui tá tudo ok Vocês podem mexer À vontade aí Lateralmente Olhando um pouquinho Pra cima Pra baixo Aqui tá tudo ok Acho que vai pros lábios, né? Eu tenho 360 graus Aqui a articulação da cabeça Aqui nos ombros, ó Também tem uma articulação Que vem até aqui Olha isso Até aqui, né? Lógico que você pode mexer aqui Colocar o bracinho pra cima E tal Aqui nos braços Uma coisa que incomodou Um pouquinho nos braços É essa Acabou de sair aqui, ó Desencaixou o bracinho aqui Mas Encaixei, né? Consegui encaixar aqui certinho Então A questão de encaixe Não é muito bom, né? Aqui nos bracinhos também, ó Essa mãozinha não é muito bem encaixada O problema aí de encaixe Olha só Não é muito bem encaixado Mas encaixei aqui Algo também Nesse bracinho Você pode estar usando uma colinha Se por acaso Se por acaso Sua figura vir Com esse problema Deixa eu ver aqui nos bracinhos também É bem delicada a figura, né? Galera Vamos dizer O bracinho é bem fininho Né? Uns pontos aqui Se desencaixou aqui Aqui no abdome, né? O abdome aqui Tem aquelas articulações No abdome Pra você fazer pra baixo E pra cima, né? São três Dois pontos de articulações No abdome Nas pernas aqui Abre bem Até desencaixou a faixinha dele Mas acho que é de boa A faixinha só encaixar novamente Mas as pernas, né? Tá aprovadíssimo Pelo menos a articulação aqui Das pernas Não caiu nada Isso é interessante E aqui nos joelhos também Tá bom A articulação dos joelhos Né? A articulação dos joelhos Tá legal Deixa eu ver aqui E o pé, né? Que eu falei pra vocês Que não tem bom encaixe Quisito A articulação, galera Eu não Até que tem Tem uns pontos Que estão bem interessantes Que a articulação É questão muito Dos encaixes Né? Tem uns braços aqui Não tem um bom encaixinho Né? Que eu mostrei pra vocês Que sai com uma certa facilidade Esse bracinho aqui E o braço aqui, né? Que dizem que eu acho Com uma certa facilidade Tirando esse problema, né? As articulações estão boas Boas de movimentação De encaixes Não estão muito boas Em algumas partes Que eu mostrei pra vocês Então eu vou dar uma nota Seis Vou dar uma nota seis No quesito Articulações Vamos ver como que tá A troca das faces Vamos tirar aqui O chapeuzinho do Luffy Tirar o cabelinho dele aqui, galera Colocar a face aqui E Vou colocar uma face dele Mostrando os dentes aqui Boladão Deixa eu ver Deixa eu colocar novamente Aqui Vou colocar meu cabelinho Cabelinho aqui é meio chatinho, hein? Galera Podia ser mais simples Detalhinhos pequenininhos aqui Se foi aqui Consegui Tá encaixando O chapéu Vamos ver Agora acho que foi Encaixou aqui Caiu Não acredito Vamos encaixar de novo Achei que tinha conseguido aqui Ai, ai Adoro isso, cara Que o vídeo rende Ai, você coloca o chapéu O cabelinho começa a sair Fantástico Acho que agora foi Agora foi Agora foi Poxa Apanhei pra colocar Esse chapéuzinho aqui, hein? Aqui tá a face do Luffy Boladão aqui Mais uma face extra Pelo tempo, né, galera? Vocês já viram como que é a troca das faces, né? Não vou tá colocando todas Mas conforme eu vou No processo aqui do vídeo review Eu vou fazer na troca Não vou fazer a troca de todas, né? Mas vocês já viram como que é a troca das faces Esse quesito troca das faces Tá aprovado Pra você deixar o Luffy sem chapéu, né, galera? Deixa eu tirar aqui, ó Já saiu toda aqui a cabeça Tem que puxar aqui Puxei Tem um pininho, né? Olha só, cara O pininho veio junto com a cabeça, hein? Você tem que Deixa eu mostrar aqui pra vocês A rédea aqui, ó Com medo de quebrar, né, cara? A gente fica com esses pininhos aqui Ah, encaixou 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 O que falta aqui, galera? Esqueci até de colocar o cabelinho aqui, cara Mas depois eu coloco aqui Esqueci de colocar esse cabelinho Que vem aqui nele aqui Tá vendo, ó? Depois eu coloco Já foi, já encaixei Deixa eu coloco aqui a face Pelo menos aproveito E já coloco outra face aqui Pra vocês estarem vendo Do Luffy Pessoal, aí tem o cabelo que vem Esse foi Foi aqui, encaixei o cabelinho dele aqui Isso, deixa eu ver Foi Tá aí, galera Não é algo assim Como eu disse pra vocês Era pra ser algo mais prático, né? É o cabelinho dele encaixado Achei, tá meio estranho, deixa eu achar aqui melhor Ai, galera Tá aí, a troca da Da head, né? Pode ser algo Poderia ser só mais prático, né? De vez de você tirar essa parte do cabelo Só tirar o cabelo E trocar os cabelos, né? Como tem algumas figuras aí Do Luffy Vamos ver como tá a troca Da mãozinha aqui, cara Vamos ver se não quebra nada Puxa, aqui Ah, o pininho é bem fino, hein, galera Nossa Pininho aqui, ó Mostrando pra vocês Vem fininho Então tem que ter cuidado aí, hein Pininhos finos Pra não acabar quebrando Vamos ver a questão do encaixe, hein Ah, encaixou? De boa, hein Eu faço o encaixe Bem fininho Resistente, hein Não é só Então troca das mãozinhas Está Apro Vadi Fazendo aqui as considerações Finais do Luffy SH Figure Arts Bootleg Galera, visualmente A figura Tá bem parecida Com a versão Original Bandai Como vocês estão percebendo Aí pra mim Não perde nada No quesito visual Estética da figura Comparado com a figura Original Mas No quesito Qualidade Aí sim, né Não é a mesma coisa Da versão Original Bandai Como vocês viram Durante o vídeo Reviz, né Da questão do pezinho Questão do bracinhos Aí Então Qualidade Não é a mesma coisa Mas o que me surpreendeu Que não quebrou nada E esses problemas de encaixe É solucionável, né Você pode usar uma colinha aí Você pode perder um pouquinho Da articulação do pé E um pouquinho do braço Mas Uma coisa que pode ser solucionada E lembrando, né Como se trata de uma Figure Bootleg Então Não existe padrão de qualidade Você pode adquirir Pode vir com problemas A mais Do que foi mostrado aqui Ou problemas a menos Ou sim Um problema, entendeu Então não existe Um padrão De qualidade Outro comparativo É da questão Da versão original E a versão bootleg Eu acho que não existe Um rio de diferença Da questão de preços, né Essa figura Se não me engano Custou 100 reais A versão bootleg Em média Custa 100 reais E a versão A versão original Bandai Em média, né De custa de 200 a 180 reais Isso a gente está incluindo Os impostos, né Galera A pessoa vê o preço lá Mas não inclui o imposto Então É mais ou menos De 90 a 100 reais De diferença Se você Quer qualidade Opite Na versão original Bandai Que você não vai encontrar Eu queria que você Não vai encontrar Esses problemas Relatados aqui Na versão bootleg Caso você Não tenha grana 100 reais a mais 90 reais a mais Está aí uma opção Quebra galho Para você Está incrementando Na sua coleção E fica a dica Também a galera Que gosta de customizar Pega os artefiguras Para customizar Eu acho É bootleg, né Você vai pagar Digamos Uma diferença interessante E vai poder Estar mexendo Fazendo as modificações No Luffy Vamos de nota Para esse Luffy De 1 a 10 Eu vou dar uma nota 6 Para esse Luffy Ainda É um quebra galho Mas em questão de preço Eu não acho Que seja um rio De diferença Comparado a versão Original Recomendo até você Se quer qualidade Junta um pouco de grana E pegar Está pegando A versão original Isso Estou gravando Em março De 2024 2024 A gente não sabe Quanto essa figura Vai custar Mais futuramente Se vai ter Um aumento De preço Aí sim Talvez Existe uma escala De diferença Grande Entre Essas Duas versões Recomendo Para quem não tem grana E quer uma cabra galho Já sabendo Dos defeitos Uma versão bootleg Vai ser Encontrado Quando você adquirir Eu não vi nada De gravíssimo De porcaria Dá para quebrar o galho Dá para você Estar montando Então Recomendo Caso você não tenha Grana para pegar A versão Original Bunda E se você tiver Interesse Em adquirir Essa versão Bootleg Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição E nos comentários Agora você A visitar O nosso site O site Oficial Do canal Estaril Reviews Que é o www.estairilshopping.com.br São diversos produtos Do universo Colecionável Desde fantasia Brinquedos Para morecada Visitando Nosso site Comprando Qualquer produto No nosso site Você Vai Estar Ajudando Bastante Nosso canal Nosso canal Aqui não tem Monetização Nenhuma O site É uma maneira De eu estar Arrecadando Fundos Aqui para o canal E está continuando Esse trabalho De vídeo Análise Para vocês Então tem vários Preços lá Acho que a partir De R$25 Você pode estar Comprando um produto E está Ajudando Bastante O nosso canal O site Parece desde o começo Do vídeo Aqui nesse cantinho Aqui Para entrar na mente De vocês Quando pensar Deixa eu comprar Algum produto Lá Está ajudando O canal E está Revolvoso Lembrando Que todos os produtos Tem nota fiscal Você vai receber um produto Com nota fiscal E com o envio Mais rápido do Brasil Porque o nosso site É intermediado Pelo mercado livre Além do envio Mais rápido do Brasil Vai ter toda aquela Segurança De um mercado livre Oferece para vocês E vocês vão ter também No nosso site Beleza galera Está aí a dica Para vocês Dar a força Para o canal E outra dica Para vocês Está dando Uma força Para o canal É curtindo E comentando O que vocês acham Dessa figura Vocês comprariam Ou preferiam Estar comprando A versão original Deixa aqui A opinião de vocês Que é muito importante Eu estar sabendo Qual que é a preferência De vocês Vocês gostaram Dessa versão Multileg Não Bruno Prefiro juntar Uma grana E comprar A versão Original Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Galera E esse foi O nosso vídeo Review de hoje Espero que vocês Tenham gostado E espero ter ajudado Vocês até conhecendo Essa figura Multileg Do Luffy Fui E até mais